Está no ar mais um Fora do Script, o podcast Fora do Script, hoje com uma novidade, dessa vez com uma novidade aqui. Sabe aquele começo dos talk shows, que o apresentador entra e começa a fazer um monólogo na abertura com as piadas das notícias? Isso acontece tanto nos talk shows gringos quanto nos talk shows brasileiros. Então, é isso mais ou menos que vai acontecer aqui. A gente só não tem a banda, não tem plateia, também não tem aquela parte da graça, então, eu vou pegar uma coisa que tem tudo quanto é talk show, misturar com podcast, aí vai parecer que eu estou fazendo uma coisa bem original. Porque todo mundo que eu falo, que eu tenho um podcast, as pessoas falam Pô, mas hoje em dia, quem não tem um podcast? E eu respondo, Monark. Vocês viram, o Monark se deu mal, falou bosta e acabou sendo desligado do Flow. Desligado é um nome bonito para demitido, é uma coisa mais romanceada. Na verdade, o que rolou ali foi um verdadeiro corte do Flow. Aliás, vocês viram o último corte do Flow? E não foi a primeira vez que o Monark falou bosta, não. Teve uma outra vez que ele falou, qual o problema de ter uma opinião racista? Aí, na mesma hora, ele perdeu o patrocínio do iFood. Do Uber, então, nem pensar, né? Porque tem o Uber Black. O Monark, ele depois gravou um vídeo falando que, ah, desculpa, pedindo desculpa, eu falei isso porque eu estava bêbado. Engraçado, né? Eu sempre achei que quando alguém ficava bêbado, ficava mais parecido com o Lula, não com o Bolsonaro. E o Monark, coitado, está totalmente cancelado, né? O Monark está tão cancelado que a mulher da NET ligou para ele, cancelando ele. E agora, parece que o Monark vai seguir carreira solo, ou subsolo, que ele está sempre se enterrando, e vai fazer um programa sozinho. Eu falei assim, como é que vai ser esse programa do Monark sozinho? Repensando a trajetória dele, ele começou jogando Minecraft, depois abriu o Flow, falou que no Brasil ele era a favor de ter um partido nazista no Brasil. Então, ele pode fazer uma mistura dos dois, né? Lançar o Mein Kampf, e o Bolsonaro foi para a Rússia e acabou com a guerra. Vocês viram, né? Acabou com a terceira guerra mundial, o Bolsonaro encontrou com o Putin. O pessoal está falando que é piadinha, mas eu acho que tem um sentido isso. Acho que o Putin, quando viu o Bolsonaro, pensou. Caramba, não tem nada que eu possa fazer contra a Ucrânia que seja pior do que foi feito no Brasil. E foi muita coincidência, né? Porque o Bolsonaro mal chegou lá, acabou a terceira guerra mundial. Quer dizer, é só um palmeirense chegar num lugar que não tem mais mundial, de jeito nenhum. E a gente fala que o Bolsonaro é palmeirense, mas o pessoal chama ele de porco por outro motivo. Mas, pô, teve lá um encontro com o Putin, né? O pessoal está brincando com essa história de que ele impediu a guerra, mas vocês já pararam para pensar como é que seria o Bolsonaro impedindo uma guerra? O Bolsonaro não consegue ganhar nenhum jogo de war, né? É muito fácil ganhar do Bolsonaro no war. Ele sempre tira a mesma carta. É aquela que fala, tem que destruir os exércitos vermelhos, porra! Teve uma certa preocupação ali, porque o Bolsonaro, o Putin exigiu que o Bolsonaro fosse sozinho para lá, só com o intérprete, né? Imagina, o Bolsonaro sozinho conversando com o Putin, não entendendo porra nenhuma, sem um diplomata para ajudar ele. Imagina o desespero dele, deve ter corrido pelas ruas ali da Rússia, procurando urgentemente algum cara, algum chapeiro para ajudar ele, né? Porque o chapeiro geralmente é um cara que pode ser um embaixador na cabeça do Bolsonaro. E acabou que a gente teve acesso ao documento, ao acordo, ao tratado que o Bolsonaro assinou lá na Rússia. Olha lá, pode ver. É, ninguém lê, né? Ninguém lê esses termos, né? Se bobear, a gente já vendeu o rim para o Zuckerberg e não sabe. Mas o Bolsonaro acabou ficando muito amigo do Putin, né? Eles estavam curtindo lá, acho que o Bolsonaro tomou umas duas garrafas de vodka, já estava animadão, chamando o Putin, chegando para o Putin e falando, ô Zangief, porra! Vamos dançar o Gengis Khan, porra! Cadê a tua mulher, putz? Aquela putinha! Tô de Brics! Uma agenda dele na Rússia foi visitar o túmulo dos soldados comunistas da época da Segunda Guerra. Mais uma semana lá na Rússia, o Bolsonaro ia voltar com a camiseta do Lula Livre, usando um cartaz, Marielle Vive, já o Olavo. Segundo o Bolsonaro, é muito importante para o Brasil um acordo com a Rússia por conta de fertilizante. E eu achando que o Brasil era autossuficiente em merda. Nem isso o Bolsonaro garante para o Brasil. Porque, pô, eu pensei que o fertilizante fosse o nosso principal commodity. Até porque, assim, o Bolsonaro pode não entender de economia, mas de merda na Bolsa ele entende mais do que ninguém. Mas agora, outra viagem inútil que nós tivemos foi a do Mário Frias. É, que ele viajou para os Estados Unidos, foi para Nova York, gastando R$ 39 mil de dinheiro público para visitar, né, para se encontrar com o lutador de jiu-jitsu, Renzo Greis. O que prova, né, que o Mário Frias realmente gosta de jiu-jitsu. Ele nem tinha encontrado ainda com o Greis e já tinha aplicado um golpe. E, assim, eu sinceramente não acho R$ 39 mil muito dinheiro. Eu pagaria R$ 39 mil, né. Mas para o Renzo dar um soco na cara do Mário Frias. Aí eu ia querer ver. E quem está querendo dar um tapa na cara do Mário Frias é a Antônia Fontenelle. Eles estão, os dois estão brigando agora. Eu não sei qual que é o motivo da briga, né, mas nesse caso eu estou torcendo para a briga. E parece que foi o seguinte, a Antônia Fontenelle falou que o Mário Frias estava, disse que ia liberar uma verba para ela, mas em compensação ela não podia mais criticar ele. Se fosse por esse raciocínio, o Mário Frias ia ter que distribuir dinheiro para cada pessoa no Brasil que assistiu Mutantes. Mas tudo bem, né, parece que a briga dos dois é real mesmo, né, até porque eles não, né, não tinha como eles fingirem isso, né, eles não iam conseguir atuar. A gente sabe que eles não conseguem atuar muito bem. Eu acho que eles deviam rever essa diferença entre eles. Eles têm muita coisa em comum, não o fato dos dois serem bolsonaristas, mas o fato que os dois já transaram com o diretor para conseguir papel numa novela. Eu estou pegando meio no pé do Mário Frias, né, e de repente essa viagem aí foi só, né, foi só um ensaio que ele está fazendo, né, porque pode ser que ele saia da Secretaria de Cultura, quem sabe, né, isso aí tudo não foi um ensaio para ele voltar a ter um programa de TV. Dá só uma olhada. Atenção, senhores passageiros. Quem quer viajar, eu! Mário Frias vai agitar esse terminal. A melhor viagem. Pois é, a melhor viagem mesmo sempre é aquela que a gente faz com o dinheiro dos outros, né, essa é sempre boa, eu quero fazer muitas viagens às custas de alguém. Mas mudando de assunto, vocês viram que teve gente do BBB que foi expulsa? Não, não, não é o Adriles, não, é a Maria. A Maria que foi expulsa, é. Eu acho que a Maria e o Adriles tiveram uma coisa em comum, os dois foram expulsos porque eles não conseguiram controlar as mãos. A Maria chegou, deu com o balde, com toda a força na cabeça da Natália, e foi punida, né, foi expulsa do BBB, enquanto com o Adriles teve uma punição ainda maior, foi parar no programa do Lacombe. É, eu acho que ninguém assiste o programa do Lacombe, né, eu acho que o programa do Lacombe tem menos ponto na audiência do que o ponto que abriu na cabeça da Natália com o balde. A Maria ficou pouco tempo no BBB, mas mesmo assim ela conseguiu fazer um monte de coisa, né, ela transou na casa, deu beijo triplo, fez duas agressões, quer dizer, se ela ficasse até o final do BBB, ia ser uma temporada do Game of Thrones. Mas enfim, a menina já foi punida, né, já passou, agora ela tá fora da casa, pode seguir a carreira dela de cantora, inclusive ela já tá fazendo, ela já tá marcando um show aí com a banda preferida dela, o Bidê Obalde. Esse é aquele momento, né, que se tivesse uma bandinha, o cara da bateria ia fazer... doodoo... doodoo... E aí